Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade à matéria de profetas maiores do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Profetas maiores englobam o profeta Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações Jeremias e Ezequiel. Nós também consideramos Daniel o profeta maior, mas quando estudamos o livro de Daniel, estudamos junto com o Apocalipse, Daniel e Apocalipse. Estamos vendo o livro do profeta Isaías agora, lição de número 5, o Messias Vindouro. O Messias Vindouro engloba o capítulo 49 a 66 de Isaías. Nesses capítulos, nós vamos encontrar profecias relacionadas à primeira vinda do Messias e a outras profecias que estão relacionadas à segunda vinda do Messias. O tema dominante dos capítulos 49 e 50 de Isaías é o servo do Senhor, o Messias. Esse trecho começa com três cânticos, retratando o servo como, primeiro, luz para os gentios, Isaías capítulo 49, verso 1 a 7. Segundo, o preço da redenção, Isaías capítulo 50, verso 4 e 9. E expiação, preço da redenção, expiação ou oferta pelo pecado. E aí, esse é o terceiro cântico, Isaías 52, verso 12. A Isaías 53, verso 12. Cada um desses quadros proféticos é seguido de um convite a aceitar a obra redentora de Cristo. Nos capítulos 59 a 66, encontramos um esboço das bênçãos desfrutada por aqueles que experimentam a redenção em Cristo. Usando a nação de Israel como exemplo, Isaías promete que o seu arrependimento resultará em uma vida nova e em bênçãos espirituais, capítulo 58 a 63, do profeta Isaías. Isso significa a restauração de sua nação, a concessão das bênçãos a serem usufruídas durante o governo milenar de Cristo. O profeta termina o seu livro apresentando um contraste entre o destino daqueles que aceitam o Messias e daqueles que o rejeitam. Isaías enxerga além do período da grande tribulação e contempla os juízos que sobrevirão àqueles que rejeitam a Cristo. Ele contrasta esse fato com o futuro glorioso que aguarda os que aproveitam a salvação ofertada. Capítulo 64 a 66 do livro do profeta Isaías. Nessa lição, nós vamos abordar cinco textos. No texto 1, falaremos do servo, uma luz para os gentios. No texto 2, falaremos do servo obediente a Deus. No texto 3, trataremos o servo, o cordeiro de Deus. No texto 4, a aplicação da salvação. E no texto 5, a grande escolha. Vamos então começar com o texto 1 da nossa lição. O servo, uma luz para os gentios. Como foi mencionado anteriormente, os capítulos 40 a 66 do livro do profeta Isaías formam um belo poema messiânico, que está dividido em três partes, contendo nove capítulos cada parte. Nos primeiros nove capítulos, dessa parte do capítulo 40 ao 49, apresenta Deus como um ser todo poderoso e disposto a salvar o seu povo do cativeiro babilônico através de Siro, o qual ele chama o meu ungido. Os nove capítulos da segunda divisão, que vai do capítulo 49 até o capítulo de número 57, Nesses outros nove capítulos, apresenta outro aspecto da salvação. Focaliza a resolução de Deus de redimir toda a humanidade do cativeiro espiritual, através do seu servo Jesus Cristo. O servo mencionado resumidamente em Isaías 42, verso 1 a 7, é descrito com detalhes nos três cânticos messiânicos, encontrados na segunda parte, Isaías 49, verso 1 a 13, Isaías capítulo 50, verso 1 a 9, e Isaías capítulo 52, verso 13, ao capítulo 53, verso 12. Logo após cada cântico, Isaías lança um convite para aceitação ou apropriação da obra redentora do servo Jesus Cristo. Então temos o primeiro cântico, Isaías 49, verso 1 a 13. Depois temos o apelo, Isaías 49, verso 14 a 26. Isaías 50, verso 1 a 9, o segundo cântico, o apelo, Isaías 50, verso 10, ao 52, verso 12. E depois o terceiro cântico, Isaías 52, verso 13, a 53, verso 12. E o apelo no capítulo 54, verso 1, ao capítulo 57, verso 21. Falamos do servo apresentado, Isaías 40, verso 1 a 7. O título, servo do Senhor, pode confundir o leitor, porque Isaías usa-o para se referir tanto à nação de Israel como à pessoa do Messias. Porém, as descrições do servo, feitas no capítulo 49, somente podem se referir a Cristo. E não à nação de Israel, visto que a passagem fala do servo como enviado para restaurar a nação a Deus. Verso de número 5. Embora aqui seja chamado Israel, isso subentende um título figurativo, indicando que o homem Israel é um tipo de Cristo. O esforço inicial do servo para restaurar Israel a Deus, bem como a predição da rejeição dessa tentativa, está profetizado em Isaías 49, verso 4. O cântico prossegue mostrando que a obra do servo não será em vão, porque ele será luz para os gentios, verso 6. E por fim, restaurará Israel a Deus nos últimos tempos. Vamos às principais profecias do capítulo 49 de Isaías, referentes a Cristo. Comecemos, então, com a profecia. Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome, verso 1, referência. Profecia referente a Maria acerca do nome de Jesus, Lucas capítulo 1, verso 3 ao 33. Isaías 49, verso 2. Fez a minha boca como uma espada aguda. Apocalipse 1, 16 e 19, 15. A sua palavra convence e julga e sai da sua boca como espada aguda de dois gumes. Isaías 49, verso 6. Luz para os gentios. João, capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Oferece a nação a todas as nações e povos essa luz. Isaías 49, verso 7. Ao que é desprezado, há aborrecido as nações. João, capítulo 1, verso 10 e 11. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, rejeitado por Israel. Isaías 49, verso 7. Os reis o verão e eles te adorarão. Filipenses 2, 6 e 9. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. É a glória futura do servo. Vamos ao convite para ir ao servo. Isaías 49, verso 8 ao 26. A segunda metade do capítulo 49 é um convite para aceitar o servo do Senhor e ser salvo. Isaías refere-se a esse fato como o dia da salvação. Mais tarde, o apóstolo Paulo cita esse dia como já tendo chegado. Segundo a Coríntios 6, 2. Porque diz, 2 Coríntios 6, 2. Isaías prediz que o dia da salvação viria quando o servo se tornasse aliança para o povo. Mais precisamente, quando se tornasse o mediador da nova aliança, que traria reconciliação entre os homens e Deus. Porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. O que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus, capítulo 26, verso 28. Em seguida, a declaração sobre o dia da salvação, Isaías anuncia a todos um grande convite de Deus. Assim diz o Senhor. Saí, e os que estão em trevas, aparecei. Verso 8 e 9. A resposta positiva a esse convite virá de todas as partes da terra. Eu sei que esses virão de longe. Eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim. Isaías 49, verso 12. Isaías faz uma promessa a Israel, indicando que apesar de eles rejeitarem o servo, Deus ainda continua lembrando deles. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, verso 15. Vamos aos exercícios desse texto. Marque-se para certo e e para errado. 5. O servo mencionado resumidamente em Isaías 42, 1 a 7, é descrito com detalhe nos três cantos messiânicos da segunda parte. Certo. A expressão está certa. 5. 2. As descrições do servo no capítulo 49 do livro de Isaías referem-se apenas a Cristo e não a nação de Israel. Aqui está certo, mas também refere-se a nação de Israel. Então, eu colocaria errado porque ele disse não a nação de Israel e na verdade sim também a nação de Israel. 5. 2. Errado. O esforço inicial do servo por restaurar Israel a Deus e a predição da rejeição dessa tentativa está profetizado em Isaías 49, verso 4. Certo. A segunda metade do capítulo 5, 4. A segunda metade do capítulo 49 do livro de Isaías é um convite ao pecador para manter-se longe de Deus. Errado. Errado é um convite para vir para Deus. Errado. 5, 5. Isaías prediz que o dia da salvação viria quando o servo se tornasse aliança para o povo. Certo. Vamos ao texto 2. O servo obediente a Deus, que é o segundo cântico. O segundo, Isaías 50, verso 1, ao 52, verso 12. O segundo cântico do servo tem como prefácio uma parábola triste na qual Israel é comparado a uma esposa infiel que deixou o marido, endividou-se e então teve os filhos vendidos como escravos para pagar suas dívidas enquanto ela foi repudiada. Eis que vossas maldades fossem vendidas e por vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Isaías 50, verso 1. Deus se declara apto a remir o seu povo. Isaías 50, verso 2. E o preço da redenção será pago por seu servo. Vamos à apresentação do servo. Isaías 50, verso 4 a 9. Em contraste com a esposa infiel, o servo do Senhor é perfeitamente leal e obediente a Deus. Uma ilustração dessa obediência pode ser vista na frase O Senhor Deus me abriu os ouvidos, verso 5, que se refere à prática antiga de abrir um orifício da orelha do escravo, marcando assim por toda a vida. Trata-se aqui do servo que resolvia voluntariamente servir sempre e fielmente ao seu amo. Essa marca só podia ser feita após a decisão voluntária por escolha do próprio servo, o qual já tenha obtido a sua liberdade e recusava, e exclusivamente por amor preferiria ficar com o seu patrão. Cristo foi um servo desse tipo. A sua obediência é demonstrada na sua decisão de voluntariamente sofrer o castigo do pecado em nosso lugar para nos salvar. Isaías 50, verso 6 e 7, lemos, As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me guspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso, pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Não há a menor dúvida de que essas palavras referem-se ao sofrimento de Cristo, no seu julgamento e crucificação. Ele citou exatamente essas mesmas palavras do profeta, afirmando que elas se cumpririam no seu sofrimento e na sua morte. Leia Lucas, capítulo 18, versos 31 e 32. Agora o convite entregue. Isaías, capítulo 50, verso 10, a Isaías, capítulo 52, verso 12. Depois de apresentar o servo, que obedientemente sofrera pelos pecados de seu povo, Isaías prossegue insistindo para que esse aceite a obra da salvação. As duas respostas possíveis a tal convite apresentam contraste claro e definido. A resposta positiva é encontrada no homem que confia em Deus. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Isaías, capítulo 50, verso 10. E a resposta negativa na autossuficiência do povo. O profeta compara os que rejeitam a luz de Cristo aos homens que acendiam suas tochas e saiam nas trevas, a procurar a salvação por meio de esforços próprios e inúteis. Eis que todos vós que acendeis fogos e vos cingis como faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, em tormentos jazereis. Isaías 50, verso 11. Isaías contrasta a tolice de se rejeitar a oferta da salvação com a sabedoria em aceitar o plano de Deus para a redenção da alma. Em Isaías, capítulo 51, verso 6, ele avisa solenemente que a terra e os céus um dia serão destruídos, mas a salvação que Deus oferece é eterna. Porém, a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será abolida. A palavra que mais parece caracterizar o apelo do profeta, nos capítulos 51 e 52 de Isaías, Isaías 51, verso 11, Isaías 52, verso 9, No capítulo 51, Isaías começa declarando que Israel é semelhante a uma pessoa vendida como escrava devido aos seus pecados. Continua afirmando que Deus pagou o preço da redenção do homem mediante o sofrimento do seu servo. Vem a seguir a promessa, por nada fosses vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Isaías 52, verso 3. O cumprimento dessa promessa se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Tendo em mente essa preciosa redenção, Isaías continua a demonstrar o povo de Deus acerca da proclamação das boas novas. Isaías 52, verso 7. Conformosos são, sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O segundo cântico do servo tem como prefácio uma parábola na qual Israel é comparada a uma esposa infiel que deixou seu marido, endividou-se e então aqui letra A teve os seus filhos vendidos como escravos teve os seus filhos vendidos como escravos 5, 6, letra A 5, 7 O Senhor Deus me abriu os ouvidos refere-se à prática de abrir um orificio na orelha do servo que oferecia-se voluntariamente como escravo letra C oferecia-se voluntariamente como escravo 5, 8 O exemplo do servo que sofreu o castigo voluntariamente mencionado na parábola de Isaías, capítulo 50, verso 6 e 7 é encontrado na pessoa de letra D Jesus Cristo Muito bem Vamos agora para o texto de número 3 O servo O cordeiro de Deus Isaías 52, verso 13 A Isaías 57, verso 21 O terceiro cântico do servo Isaías 52, verso 13 A Isaías 53, verso 12 é chamado de o grande drama da paixão Ele apresenta o servo como cordeiro sacrificial morrendo pelos nossos pecados Esse cântico acha-se bem no centro do grande poema messiânico E termina com alguns dos mais expressivos convites à salvação encontrados nas sagradas escrituras Vamos à apresentação do servo Isaías 52, verso 13 A Isaías 53, verso 12 Devido à divisão tradicional dos capítulos da Bíblia Nem sempre associamos o capítulo 53 Isaías aos versículos anteriores que são os versos introdutórios que se encontra no capítulo anterior Isaías 52, verso 13 a 15 Note a frase que introduz o assunto Eis que o meu servo Isaías 52, verso 13 Nesses versos introdutórios encontramos o sumário do primeiro e do segundo adventos de Cristo No capítulo 52, verso 14 temos o primeiro advento quando Cristo ficou desfigurado pelos sofrimentos que resultaram de sua morte Sua aparência ficou praticamente irreconhecível Os versos 13 a 15 predizem seu segundo advento quando ele virá em glória e todas as nações o verão como o rei dos reis Em Isaías 53, verso 1 a 3 o profeta avisa Israel para não esperar que o primeiro advento de Cristo seja como de um grande general ou de um soberano terreno Antes, seria como raiz de uma terra seca Isaías 53, verso 2 Não teria parecer nem formosura Isaías 53, verso 2 E seria desprezado e rejeitado pelo seu próprio povo Verso 3 Escondia o rosto Isso fala de sua humildade e mostra até que ponto Cristo sofreu Os versos 4 e 9 descrevem a morte de Cristo sobre as perspectivas teológicas versos 4 e 6 Também sobre as perspectivas históricas versos 7 e 9 Sobre a perspectiva teológica a morte de Cristo pelos pecados do mundo foi o meio de ele efetuar a expiação vicária da alma perdida Note essas três obras efetuadas através do seu sacrifício na cruz No verso de número 4 encontramos expiação para a cura do corpo Verso de número 5 encontramos expiação pelos pecados individuais verso 5 e no verso 6 expiação pelo pecado como sua fonte de origem Nos versos 7 a 9 Isaías prediz os detalhes históricos do sofrimento e da morte de Cristo No verso de número 7 ele é descrito como mantendo silêncio perante Sinédrio e os romanos O verso 8 relata a sua morte E o verso 9 prediz seu soptamento no túmulo de um rico A ressurreição de Cristo é o resultado de sua morte vicária São descritas também Isaías 53 do verso 10 a 12 A sua ressurreição é retratada nas expressões Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias verso 10 Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito Verso 11 O resultado ou efeito da sua morte é visto nas frases quando a sua alma se puser como expiação pelo pecado Verso 10 Com o seu conhecimento meu servo justo justificará muitos Verso 11 Levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores Verso 12 Vamos agora a entrega do convite do servo Isaías 54 Verso 5 e 7 Depois da descrição da paixão de Cristo Isaías faz muitos convites para a salvação No capítulo 54 ele se dirige a Israel sobre a figura de uma mulher estéreo a quem aconselha ampliar sua tenda porque transbordará para a direita e para a esquerda Verso 3 Com filhos Isaías refere-se aqui aos milhões de gentios que se tornariam parte do Israel verdadeiro Canta alegremente ó estéreo que não desça a luz rompe em cântico e exclama com alegria Tu que não tivesses dores de parto porque mais são os filhos da mulher solitária e depois verso 4 Amplia o lugar da tua tenda e estende as cortinas das suas habitações e não empeçais Isaías 54 Verso 1 e 2 Note a interpretação dessa passagem por Paulo em Gálatas capítulo 4 Verso 26 a 28 Há vários outros convites muito significativos nos capítulos 55 e 56 Isaías como veremos a seguir Salvação pela graça Isaías 55 Verso 1 Ó vós todos o que tem de sedes vinde as águas e o que não tem de dinheiro vinde comprar e comer sim vinde comprar e sem dinheiro e sem preço vinho e leite Isaías 51 Verso 1 55 Verso 1 A salvação também confere a vida eterna Isaías 55 Verso 3 Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua Isaías 55 Verso 3 A salvação não será para sempre oferecida aos perdidos Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele Torne para o nosso Deus porque grandioso é em perdoar Isaías 55 verso 6 7 A salvação é para todos os povos Isaías 56 verso de número 6 7 E aos filhos dos estrangeiros que se uniram ao Senhor para os servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos também os levarei no meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração os seus holocaustos seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração Isaías 56 verso 6 7 Os capítulos no último capítulo dessa sessão Isaías 57 Isaías fala sua geração advertindo sobre o perigo que correm aqueles que recusam o plano de Deus para sua salvação se alguém rejeitar a Deus diz Isaías está recusando a sua paz essa paz é gratuitamente concedida tanto aos judeus como aos gentios mas se permanecem na sua rebelião pecaminosa não terão direito a ela veja o texto Isaías 57 19 a 21 paz paz para o qual está longe e para o qual está perto diz o Senhor e eu o sararei mas os ímpios são como o mar bravo não há paz para os ímpios diz o meu Deus Isaías 57 19 21 muito bem relacionem nos exercícios agora do texto 3 relacionem a coluna A de acordo com a B coluna A nos versos introdutórios de Isaías 52 temos o sumário do primeiro e de segundo advento de letra C aqui de Cristo primeiro e segundo advento de Cristo e aqui corrige seria verso introdutório de Isaías 53 que é o final do capítulo 52 vamos ao 5 10 falam do segundo advento quando Cristo virá em glória e todas as nações o verão como rei dos reis aqui os versos 13 a 15 do capítulo 52 do livro de Isaías letra E então na primeira letra C na segunda 5 10 letra E vamos ao 5 11 Isaías 53 10 a 12 estão descritos a ressurreição de Cristo e sua aqui vida eterna letra G vida eterna conforme Isaías 55 verso de número 1 letra A a salvação é de graça salvação é de graça 5 13 agora Isaías 55 3 diz que a salvação perdão aqui é que a salvação confere vida eterna letra G letra G na 5 13 letra G então descreve a sua aqui é letra F na 5 11 sua morte vicária letra F na 5 11 tá e aqui na 5 13 é letra G a vida eterna vamos a 5 14 Isaías 55 verso 6 e 7 diz que a salvação não será oferecida para oferecida aos aqui seria aos perdidos letra D e finalmente Isaías 56 6 e 7 que a salvação é letra B para todos os povos letra B para todos os povos vamos agora ao texto de número 4 falamos da aplicação da salvação Isaías 58 a Isaías capítulo 62 nos próximos dois textos daremos a porção final do grande poema messiânico de Isaías a primeira parte do poema tratou da promessa da redenção exaltando Deus como todo poderoso suficiente para salvar o seu povo na segunda parte apresenta a oferta da redenção destacando Cristo como servo de Deus que efetuou o sacrifício para a salvação de seu povo agora na terceira parte veremos a realização ou a realizar essa redenção isto é através da aplicação da salvação o exemplo salientado é o povo de Israel aceitando o Messias durante o período da grande tribulação e a seguir gozando das bênçãos da salvação no milênio então olha o quadro aí na vossa apostila na página de número 12 Isaías 40 48 temos a redenção prometida Deus é suficiente para e poderoso para nos salvar Isaías 49 57 temos a redenção oferecida Cristo foi sacrificado por nós Isaías 58 66 a redenção realizada Israel nos últimos dias aceita a Cristo apesar de na terceira parte haver muitas referências aplicáveis a qualquer crente a ênfase de Isaías é basicamente nacional mais do que individual seu tema principal é a salvação do povo de Israel esta salvação a ser oferecida nos dias de Cristo foi rejeitada mas será aceita nos últimos dias note a medida que for estudando as referências aos eventos escatológicos tais como a grande tribulação o milênio a nova Jerusalém que aqui é tratada de Sião o novo céu e a nova terra falemos da necessidade de um total arrependimento Isaías 58 e Isaías 59 se a religião em si fosse suficiente para a salvação Israel jamais teria precisado de um salvador esse povo era em geral muito religioso mas raramente vivia de modo agradar a Deus e isso vemos em Isaías 58 verso 1 a 7 apesar de todas as formalidades e práticas religiosas Israel continuava separado de Deus porque não queria deixar o pecado Isaías 59 verso 2 mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça as tentativas do povo de Israel de cobrir os seus pecados com atos piedosos são comparáveis a um homem tentando vestir-se com teias de aranhas Isaías 59 verso 5 em face desse pronunciamento Isaías conduz a nação a uma oração de confissão e arrependimento Isaías 59 verso 9 a 16 Deus responde de maneira pessoal ao estender os braços através de Cristo para salvá-la Isaías 59 verso 6 e vendo que ninguém havia maravilhou-se de que não houvesse um intercessor por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve Isaías 59 verso 6 Isaías 59 20 diz e virá um redetor a Sião aos que em Jacó se converte da transgressão diz o Senhor Isaías 59 verso 20 o verdadeiro arrependimento é seguido de bênçãos Isaías 60 a 62 os capítulos 60 a 62 do profeta Isaías descreve descreve alguma das bênçãos que acompanha o verdadeiro arrependimento embora nesse contexto as bênçãos tenham uma perspectiva escatológica enfocando o milênio e a nova Jerusalém elas falam também de maneira clara das bênçãos derramadas sobre todos os que verdadeiramente aceitam de todo coração o Salvador primeiramente Isaías declara que a salvação traz consigo iluminação espiritual Isaías 60 verso 1 levanta-te resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti compare com 2 Coríntios 4 verso 6 no mesmo verso notamos que o crente também desfruta da oportunidade de brilhar para Cristo isso também é visto nos versos 3 e 4 do capítulo 60 que fala das nações como refletores de luz que receberam de Deus diz e os gentios caminharão a tua luz e os reis ao resplendor do que te nasceu levanta em redor os teus olhos e vê todos esses já se ajunta e vem a ti outras bênçãos que flui de um verdadeiro arrependimento é a cura espiritual e o livramento do pecado o próprio Senhor Jesus anuncia essas boas novas em Isaías 61 verso 1 esse mesmo texto foi mais tarde escolhido por ele com o tema do seu primeiro sermão o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor Lucas capítulo 4 verso 18 Outras bênçãos que acompanham a salvação incluem gozo espiritual Isaías 61 verso 3 santificação Isaías 61 verso 3 ministério Isaías 61 verso 6 libertação da condenação Isaías 61 verso 7 e uma herança perpétua Isaías 61 verso 7 a maior de todas as bênçãos é a comunhão com Deus esta comunhão é descrita na ilustração do casamento entre Cristo e sua noiva Sião sua noiva foi em certo tempo chamada desamparada Isaías 62 verso 4 mas ele dá-lhe um nome Refbizet Refbizá que significa meu prazer Isaías 62 verso 2 a 4 a noiva a qual se faz referência nesse capítulo é Sião o nome figurado de Jerusalém que nos faz lembrar o Apocalipse capítulo 21 verso 2 onde vemos o referido casamento entre Cristo e a nova Jerusalém obviamente em Isaías nem João estava referindo a cidade física mas aos santos habitantes vindo de todas as tribos e línguas que receberam a Cristo como seu salvador veja as referências filhos de Jerusalém em Gálatas capítulo 4 verso 20 a 27 vamos aos exercícios relacione a coluna A de acordo com a coluna B 516 o povo de Israel era religioso contudo desobediente a voz de letra D de Deus aqui 516 letra D de Deus 517 prova das desobediências de Israel encontramos em letra F Isaías 59 verso 2 518 as tentativas de Israel de cobrir seus pecados com atos piedosos são comparáveis a um homem tentando vestir-se com letra A teias de aranha 518 letra A teias de aranha 519 o verdadeiro arrependimento é seguido de letra B bençãos Isaías 520 Isaías 61 1 veio a ser escolhido depois por Cristo como tema do seu letra E primeiro sermão Lucas 4 18 a 19 521 a maior de todas as mentes da salvação é letra C a comunhão com Deus vamos ao texto de número 5 e o último texto aqui da lição 5 encerrando também o livro do profeta Isaías Isaías capítulo 63 a Isaías capítulo 66 os últimos quatro capítulos de Isaías conclui o tema do livro a salvação do Senhor esses capítulos descreve o juízo dos maus na grande tribulação e o seu banimento e condenação eternos em contraste vemos também o justo gozando das bênçãos do milênio e tendo paz eterna com Deus o propósito central desse capítulo é levar o homem a tomar a decisão de aceitar ou rejeitar a salvação Isaías 63 verso 1 a 6 Cristo vem como um vingador no capítulo 63 de Isaías descreve a visão de um guerreiro vindo de Edom marchando como vencedor com vestes esplendorosas salpicadas de sangue para falar do guerreiro Isaías faz duas perguntas primeiro ele pergunta quem é o guerreiro e pede ao mesmo que se identifique segundo ele indica porque o seu manto está salpicado de sangue em resposta a primeira pergunta o guerreiro diz ele é o redentor justo eu que falo em justiça poderoso para salvar Isaías 63 verso 1 respondendo a segunda pergunta o guerreiro diz eu sozinho pisei no lagar sabemos que esmagar as uvas no lagar resulta na cor escarlata vista nas vestes de Cristo o guerreiro a ilustração demonstra que ele acabou de retornar da grande batalha contra as nações que por escolha própria lutam contra Deus julgando essas nações ele diz na minha ira pisei os povos no meu furor embriaguei-os derramando por terra o meu sangue o seu sangue Isaías 63 verso 6 na Almeida revista atualizada esta visão é explicada também mais detalhadamente em Apocalipse capítulo 19 verso 11 a 16 onde Cristo é descrito como um guerreiro no cenário da batalha do Amargedon Edom foi usado por Isaías para simbolizar todas as nações que se oporão a Israel nesta batalha final falemos falemos da oração dos remanescentes de Israel Isaías capítulo 63 verso 7 a Isaías capítulo 64 verso 12 a visão do julgamento futuro fez com que Isaías orasse para que o Redentor viesse sem demora essa oração que ocupa quase dois capítulos será um dia muito distante o clamor dos judeus remanescentes durante a grande tribulação é uma oração que reflete os atos libertadores da parte de Deus no passado Isaías 63 verso 7 a 14 e pede que veja a angústia do seu povo no presente e volte por amor dos teus servos para libertá-los novamente Isaías 63 verso 17 o capítulo 64 inicia com um pedido urgente para que Deus venha rapidamente do céu a fim de julgar as nações ó se fendesse os céus e descesse assim as nações tremessem da sua presença Isaías 64 verso 1 e 2 a resposta de Deus Isaías 65 uma promessa preciosa para o crente ligada a essa oração está em Isaías 65 verso 24 essa promessa afirma que Deus supre as nossas necessidades antes mesmo que oremos e nos responde enquanto ainda estamos orando e será que antes que clamem eu responderei estando eles ainda falando eu os oferei um dos maiores exemplos dessa verdade temos na mesma passagem enquanto Isaías estava escrevendo as palavras maravilhosas Deus já tinha pronto o seu grande plano para livrar o seu povo dos grilhões da escravidão e do pecado Deus responde ao clamor de Isaías explicando que ele retarda o juízo devido o seu desejo ardente de ver o arrependimento e a volta do seu povo rebelde Deus descreve assim mesmo como um pai de braço tendido para os filhos o dia todo dizendo eis-me aqui eis-me aqui eu disse eis-me aqui eis-me aqui e estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom após seus pensamentos povo que de contínuo me irrita diante da minha face Isaías 65 verso 1 a 3 uma vez que está perto o fim do tempo da graça e a hora do começo do juízo Deus declara que ele um dia julgará todos os rebeldes espirituais Isaías 65 verso 12 e ao mesmo tempo ele perseverar os justos quais herdarão novos céus e nova terra Isaías 65 verso 7 falemos das duas escolhas Isaías 66 no capítulo 66 lemos que Deus requer que cada homem tome a decisão de viver para ele há dois grupos e pessoas no mundo a cada pessoa tem de escolher um desses dois grupos o primeiro grupo consiste no homem que está pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra Isaías 66 verso 2 esse receberá as bênçãos de Deus aqui mencionadas durante o glorioso reinado de Cristo o segundo grupo consiste dos que escolhem os seus próprios caminhos Isaías 66 verso 3 em razão de sua escolha pelo pecado em vez de servir a Deus as pessoas sofrerão condenação porque eis que o senhor virá com fogo e os seus carros como um torvilinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo porque com fogo e com a sua espada entrará o senhor em juízo com toda a carne Isaías 66 verso 15 e 6 como já vimos cada uma das duas primeiras partes desse poema profético termina com uma oferta de paz bem como com um aviso que não haveria paz para os maus igualmente essa terceira parte finda com oferecimento da paz da parte de Deus Isaías 66 12 paz com tal abundância que será como um rio encontrasse porém os maus serão condenados ao sofrimento eterno Isaías 66 verso 24 e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim porque o seu verme nunca morrerá nem o seu fogo se apagará e serão como um horror a toda a carne Isaías 66 verso 24 comparem com Marcos 9 48 e Apocalipse capítulo 20 verso 14 e 15 vamos aos exercícios desse texto 5 marque-se para certo e para errado os últimos quatro capítulos Isaías escreve o juízo dos maus na grande tribulação e seu banimento e condenação eterno certo os capítulos 63 a 66 do livro de Isaías conclui o tema do livro a salvação do senhor falam do justo gozando das bens do milênio certo o capítulo 63 Isaías escreve um guerreiro vindo de Edom marchando como vencedor com versos plendorosos salpicadas de sangue certo 5 25 o guerreiro descrito em Isaías 63 é o inimigo de Deus pronto para atacar seus filhos errado Isaías 65 526 Isaías 65 verso 24 dai-nos a promessa preciosa de Deus suprir nossas necessidades antes mesmo que oremos certo em Isaías 66 lemos que Deus quer que cada pessoa tome a decisão de viver para ele certo muito bem vamos a revisão dessa lição número 5 onde concluímos o livro do profeta Isaías assinale com X a alternativa correta 528 algumas palavras proféticas do capítulo 49 de Isaías refere-se a Cristo todas aqui estão corretas desde a entrada minha mãe fez menção do meu nome fez a minha boca uma espada aguda os reis o verão e eles se adorarão todas estão corretas 529 promete o senhor deus mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada te condenará não será anulada letra 529 letra 530 os versos 4 a 9 Isaías 53 descreve a morte de Cristo sob as perspectivas teológicas históricas na cruz ele efetuou a expiação aqui letra A B e C estão certas ou seja todas estão corretas para a cura do corpo pelos pecados pelo pecado sua fonte e origem todas estão corretas com isso nós concluímos essa lição de número 5 e concluímos também o livro do profeta Isaías o aluno agora tire 10 15 minutos e depois volte para a lição 6 onde nós vamos começar com o livro do profeta Jeremias então daqui a pouco volte para continuar estudando os profetas maiores se você não é aluno e gostaria de ser entre em contato conosco podemos fazer sua matrícula dar acesso a você a plataforma digital da Itade dar também acesso ao whatsapp do aluno para que você faça a sua avaliação e obtenha o seu certificado de conclusão só podemos entregar o certificado de conclusão se você realmente fizer as provas passar nas avaliações e depois as aulas pelo canal do youtube se você só está assistindo esse canal para ganhar informação para aprender mais parabéns continue aqui a informação e o ensino está grátis para você então continue aprendendo nós só não podemos te dar um certificado mas você aprendendo que é o que importa que Deus te abençoe e acione o nosso canal no youtube pr eugênio piacentino o canal da bíblia ao entrar no canal clique na foto redonda vai aparecer um menu clique no playlist ali no playlist você vai encontrar 235 passas com 6.600 vídeos tem aulas da itade tem aulas da escola dominical tanto do da revista da cpad quanto da revista da betel temos ali também se você descer são 235 passas você tem que descer até a primeira você vai encontrar um comentário em mateus de mateus ao apocalipse todo o novo testamento comentado nas primeiras 27 pastas continuar subindo de gênesis a malaquias nas primeiras 70 pastas toda a bíblia é comentada temos a bíblia lida temos devocional temos a história da teologia cristã dois mil anos de história são 14 vídeos temos 16 pontos fundamentais da assembleia deus temos viagem também que fizemos ao museu da bíblia a réplica da arca de noé a egito a israel a grécia a roma a coríntio são muitos vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico pr e o gênio piacentino e o canal da bíblia subscreva deus se abençoe daqui 10 15 minutos voltamos para a lição de número 6 6 e